Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Teara Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido, um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo um jaleco branco, por dentro dele tem uma blusa verde clarinho. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jônatas. Vou colocar a minha aula aqui para vocês na tela e vamos lá iniciar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para a gente é um prazer enorme ter vocês aqui. Tudo aqui é preparado com muito carinho para vocês, então saber que vocês estão aí do outro lado, que estão aprendendo, que estão tirando as dúvidas com os professores quando chegam na escola, para a gente é gratificante demais. Então, sejam muito bem-vindos. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre... Eu sei que muita gente já viu o tema que estava lá no primeiro slide, mas vamos agora descobrir junto todo mundo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre doenças provocadas por fungos, bactérias e protozoários. Só que antes da gente falar sobre as doenças, vamos primeiro relembrar algumas características desses organismos, dos fungos, das bactérias e também vamos ver algumas características dos protozoários, que eu acho que a gente ainda não falou por aqui nas nossas aulas. Primeiro, as bactérias. Vamos falar sobre elas. As bactérias são organismos que são unicelulares, isso quer dizer que elas são formadas apenas por uma célula. Elas são procariontes, quer dizer que elas não têm núcleo ali protegendo o material genético dela. E elas são heterótrofas, quer dizer que elas não têm capacidade de produzir seu próprio alimento. Então elas se alimentam de outros seres vivos ou de alguma reação que eles fazem a partir dos nutrientes desses seres vivos. E mesmo elas sendo unicelulares, às vezes elas se juntam e formam o que a gente chama de colônias. Essas bactérias estão junto com esse anobactérias ou algas azuis no reino que a gente chama de monera. Algumas espécies de bactérias são patogênicas, quer dizer que elas causam doenças, e são essas que são importantes para a gente hoje. Só que como a gente já viu, elas têm também o lado positivo, elas atuam no processo de decomposição da matéria orgânica. Quando o organismo morre, elas vão lá e decompõem, devolvem os nutrientes dele para o solo, para que ele seja reaproveitado, o processo que a gente chama de ciclagem de nutrientes. Tem espécies que podem ser usadas diretamente pelo ser humano na alimentação, na produção de alimentos, na indústria de alimentos. Tem espécies de bactérias que são boas para a gente e para outros animais, como as bactérias que vivem lá no nosso intestino, os lactobacilos que a gente vê aí naquela propaganda do leite fermentado. Então, elas têm a parte ruim, são patogênicas, muitas delas. Porém, elas também têm muitas coisas boas que podem trazer para a gente. Mas hoje a gente vai focar na parte ruim, que a parte das coisas boas já foi em outra aula. Então, a gente já viu também que a bactéria, ela pode apresentar algumas formas, e de acordo com essas formas, ela recebe nomes diferentes. Então, a bactéria que fica ali sozinha, única, e ela tem essa forma esférica, a gente chama ela de cocos. Tem as bactérias que se juntam, dois cocos, e formam a estrutura que a gente chama de diplococos, que é essa daqui. Tem o esporo bacteriano, que é uma bactéria que ela é compridinha, parece uma cápsula ali de comprimido. Tem o estreptococos, que é quando essas bactérias em forma de cocos, as arredondadas, se juntam, formando como se fosse um cordão, um colar de pérolas. Esses cocos também podem se juntar de forma desorganizada e formar o que a gente chama de estafilococos. Tem as bactérias que são flageladas, tem esses flagelos aqui. Tem as bactérias que são alongadas e nas pontas, nas extremidades, elas têm esses flagelos, são as que a gente chama de espirilos. Tem as que apresentam essa forma de vírgula, que a gente chama que são os vibriões. E, por último, os bacilos, que são essas bactérias que são mais compridinhas, são aquelas bactérias que estão lá naquela propaganda do leite fermentado. Lactobacilos vivos, eles falam que tem lá no leite fermentado. Então, são essas bactérias que têm essa forma mais alongada. Então, é lacto porque vem do leite, naquele caso. E as doenças que são causadas por bactérias? Vamos ver algumas delas aqui. Tem o tétano, que ele é bem conhecido, acredito que muitos de vocês já ouviram falar. O tétano, ele... A gente pega o tétano em contato com uma superfície que esteja contaminada por essa bactéria. E que superfície pode ser essa? Principalmente materiais enferrujados. Podem estar contaminados com essa bactéria do tétano. A gente tem a ranceníase também, que durante muito tempo ficou conhecida como lepra. Com a doença que ela dá na pele, ela forma algumas inflamações na pele, algumas feridas na pele. Tem a meningite, que ela pode ser bacteriana ou pode ser viral. Nesse caso aqui da meningite, meningite é uma inflamação nas membranas que revestem o nosso cérebro. Nosso cérebro é revestido por algumas membranas e essas membranas são chamadas de meninges. Então, quando essas meninges inflamam por causa do contato com uma bactéria que caiu na corrente sanguínea e vai parar no cérebro, a gente chama isso de meningite. A gente tem a cólera, que é uma doença infecciosa causada pela bactéria Escherichia coli. Ela pode ser pega através do consumo de água e de alimentos contaminados por essa bactéria. Então, quando ela entra no nosso organismo, ela se instala no nosso intestino e ela pode causar fortes diarreias, inclusive levar até a morte. A gente tem a tuberculose, que também é causada por uma bactéria. Ela afeta os pulmões, as vias respiratórias e pode levar à morte, inclusive, lá há muito tempo atrás, aqui no Brasil. E no mundo inteiro, a gente teve um surto de tuberculose. Muita gente acabou morrendo, inclusive pessoas famosas, escritores famosos acabaram morrendo por causa da tuberculose. E essas três que eu deixei embaixo aí pra vocês, a sífilis, a clamídia e a gonorreia, são infecções sexualmente transmissíveis, que são transmitidas através do contato sexual, das suas secreções sexuais, tanto masculinas quanto femininas. E sífilis, ela tem tratamento, tem cura, clamídia também tem tratamento e cura, e gonorreia também tem tratamento e cura. Basta a pessoa perceber que está com essa doença, vai no médico, faz o tratamento com medicamentos, medicamentos, e ela pode, sim, ficar curada. Só que, se ela não for, se ela não fizer esse tratamento rápido, né, desde o início, pode, sim, inclusive, levar à morte no caso da sífilis. A sífilis é uma doença muito complicada, ela tem três estágios diferentes, e no último estágio ela acaba afetando o coração, cérebro e outros órgãos, e pode, sim, levar à morte. Então, percebeu que está com algum sintoma diferente, vai até o médico, e ele vai prescrever o melhor tratamento para essas doenças. Agora, a gente tem as doenças que são causadas por protozoares. Na verdade, primeiro a gente vai ver o que são esses protozoares. Os protozoares, eles são organismos unicelulares, quer dizer que eles também só têm uma célula. Eles são eucariontes, diferente das bactérias, eles têm núcleo nessa célula. Eles são heterótrofos, também não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, então eles se alimentam de outros seres vivos. E eles estão no reino protozoarista. Existem espécies de protozoares que causam doenças, é o que a gente chama de patogênicas, mas tem os protozoares que a gente chama de vida livre, que eles vivem livremente, não fazem mal nenhum a ninguém, estão ali na natureza. Esses protozoares, eles podem ser classificados em quatro grupos, de acordo com a estrutura que eles utilizam para se locomover. Quando eles desenvolvem o que a gente chama de pseudópodes, que são falsos pés, que são esses prolongamentos aqui do citoplasma, a gente chama esses protozoares de risópodes ou de sarcodíneos. Os protozoares que utilizam cílios para se locomover, como esses que vocês estão vendo aqui, então eles batem esses cíliozinhos e através desses cílios eles conseguem se locomover, a gente chama eles de ciliados, é fácil de lembrar. Os flagelados também são fáceis de lembrar, porque a estrutura que eles utilizam para se locomover é o flagelo. E esses flagelados também podem ser chamados de mastigóforos. E por último, os esporozoares ou apicomplexos, que eles não têm uma estrutura de locomoção, eles ficam ali guardadinhos dentro de uma cápsula, parecendo um esporo de resistência. Então, esses aí são as quatro classificações dos protozoares. E as doenças que podem ser causadas por esses organismos são várias. A gente vai ver algumas delas agora. Então, quais são as doenças que são causadas por esses protozoares? São várias. A gente tem aí no slide que eu coloquei para vocês algumas delas. A gente tem a toxoplasmose, que é causada por um protozoário que é chamado de toxoplasma gondi. E ele vive no intestino de gatos e outros felinos. Então, o contato com as fezes desses animais contaminados por esse protozoário pode fazer com que o homem desenvolva a toxoplasmose. A gente tem a doença de Chagas, que é uma doença que afeta os seres humanos. Ela é transmitida pelo besouro, que é chamado popularmente de barbeiro. Esse barbeiro, ele tem ali no interior dele esse protozoário, que é o triponossoma cruzi. E esse triponossoma cruzi, quando o barbeiro pica o ser humano, ele pode transmitir ali na saliva do besouro esse protozoário. Quando o ser humano vai lá e coça, porque depois que o barbeiro morde e coça ali naquele local, quando o ser humano coça, ele abre aquela ferida e o protozoário que estava ali na pele, em cima, ele acaba entrando nessa ferida. E aí, ele afeta principalmente o coração. É uma doença que é grave, sim. A pessoa que tem essa doença, o coração, ele desenvolve algumas anomalias, inclusive ele fica maior, mais inchado. E a expectativa de vida de pessoas com doença de Chagas, ela também é reduzida. A gente tem, assim, importante, a doença de Chagas é uma doença que não tem cura, infelizmente. Quem tem ela pode fazer tratamento para ter uma qualidade de vida maior, melhor, na verdade, mas ela não tem cura. A malária também é uma doença que é transmitida por protozoário, que é chamada de protozoose, né? Todas essas doenças que são transmitidas por protozoários. E a malária, ela é transmitida por um mosquito do gênero Anopheles. Esse mosquito carrega o protozoário da malária e quando ele pica o ser humano, ele transmite através da picada esse protozoário. E a malária também é uma doença muito grave, ela pode levar a morte. Só que essa tem cura, né? Então, descobriu que está com a doença, o médico trata e pode sim levar a cura. E é uma doença comum nas regiões tropicais. Por isso que na região amazônica é muito comum ter esses surtos de malária de vez em quando. Tem a amebíase, que é uma doença que é transmitida pela ameba, né? Itamoeba, na verdade, o nome científico dela. O protozoário, ele pode estar nos alimentos, frutas, verduras. Então, por isso que a gente tem que lavar muito bem esses alimentos quando chegam em casa para garantir que se ele estiver contaminado com algum protozoário desse, o protozoário vai morrer e não vai fazer nenhum mal a gente. E caso essa ameba entre no nosso organismo, ela pode causar uma diarreia muito forte e sim pode levar a morte nos casos mais graves. A gente tem a tricomoníase, que é uma doença, que é uma infecção, na verdade, sexualmente transmissível. É um protozoário que é transmitido através do contato sexual, contato com as atrações sexuais tanto masculinas quanto femininas. Ela também tem cura quando descoberta cedo, ela pode ser tratada e evitar maiores problemas. Tem a leishmaniose, que é uma doença também transmitida através das fezes contaminadas de cães e gatos. Então, é assim que ela chega até o ser humano. E tem a giardíase, que é uma doença que é provocada pelo protozoário, que a gente chama de giardia. E esse protozoário vai parar no nosso intestino e pode ali comprometer as funções do intestino, mas também tem cura. Agora, a gente vai ver um videozinho com um resumo sobre essas doenças. Na verdade, ele vai estar explicando bem qual é o agente transmissor das doenças, como é que a gente pega essas protozoases, protozoases. Então, prestem atenção aí do outro lado. Olá, galera. Vamos continuar agora com a nossa aula de doenças, falando sobre doenças causadas por protozoários. Bem importante aí, galera. Então, vamos ficar atento a todos aí, todos os conceitos que a gente vai falar de todas as doenças aí. Seguinte, pessoal. Vamos fazer como estamos fazendo aí. Fizemos com o vírus e com as bactérias. E aí, vamos falar sobre as principais doenças causadas por protozoários. Começando com uma doença bem famosa que o Enem adora, que é a malária. A malária, então, galera, é transmitida pelo protozoário plasmódio, do gênero plasmódio. Eu coloquei aqui as três espécies principais, que é o vivax, malária e falcíparo. Mas o importante a gente saber é que ela é transmitida pelo protozoário do gênero plasmódio. Beleza? E como que é transmitida, então, essa doença? Por meio de picada de mosquitos do gênero anófiles. Só a fêmea também. Então, não pode confundir. A gente viu lá a febre amarela, dengue, zika, chikungunya. Tudo transmitido por meio do mosquito Aedes aegypti. Já a malária é por meio do mosquito anófiles. Quais seriam, então, as medidas profiláticas? Assim como eu falei lá nos casos em que há transmissão por meio de picada de mosquito, a gente tem que, então, combater esse mosquito, combater esse vetor. Não deixar a água acumulada, usar telas, repelentes. Essa é a forma que a gente tem para prevenir, já que não há, então, uma vacina para prevenir a malária. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, vamos falar sobre a doença de Chagas, que é muito importante também. Causada pelo protozoário e tripanossoma cruzi. E ela é transmitida também por meio de picada, mas não mais de mosquito, e sim do inseto barbeiro. Então, é bem importante a gente saber aí que é transmitida por esse inseto. Então, quais seriam as medidas profiláticas aí para a gente tomar para impedir essa disseminação da doença? Justamente impedir a proliferação desses barbeiros, porque eles, inclusive, pessoal, eles estão vindo cada vez mais, ele é um animal, é um inseto ali que fica em ambiente rural, mas ele está cada vez mais urbano, principalmente por conta desse desmatamento e tudo mais, ele está conseguindo chegar aí num ambiente urbano. Mas ele gosta muito de ficar ali naquelas casinhas construídas de barro, de pau a pique. Ali é o principal local ali para esse barbeiro se desenvolver. Então, a gente precisa também evitar as construções de pau a pique, usar telas também para impedir a entrada desse inseto nas residências. Continuando, então, com mais algumas doenças causadas por protozoários. Temos amebíase, giardíase e tricomoníase. Vamos falar de cada uma delas aqui. Seguinte, amebíase, então, ela é causada pela entameba histolítica, transmitida por meio da ingestão de água e alimentos contaminados. Então, aquela mesma medida profilática que a gente faz, saneamento básico, tratamento da água e cuidados higiênicos aí com os alimentos. Agora, giardíase, pessoal, mesma coisa. Só muda o protozoário, que é a giardia lâmbia. Mas o modo de transmissão é o mesmo, ingestão de água e alimentos contaminados com esse protozoário. Então, as medidas profiláticas serão saneamento básico, tratamento de água, cuidados aí de higiene com os alimentos. Agora, temos um protozoário mais diferente, um modo de transmissão bem diferente. A tricomoníase, causada pelo protozoário tricomonas vaginalis. Então, ele é transmitido por contato sexual. Então, a única medida profilática que a gente pode ter nesse caso é justamente o uso de preservativos. Beleza, galera? As doenças causadas por protozoários são bem em menor quantidade aí que as causadas por vírus e bactérias. Então, é isso. Essa foi a parte de doenças causadas por protozoários. Agora, nos vemos na aula de doenças causadas por nematódeos e plateumintos. Até lá. Então, aí a gente pôde ver as principais características de algumas das doenças que a gente falou aqui hoje antes que são causadas por protozoários. Agora, vamos seguir aqui. Agora, a gente vai falar sobre os fungos. Os fungos são organismos também unicelulares ou podem ser também multicelulares. Eles são eucariontes, quer dizer que eles têm núcleo. Eles são heterótropos, quer dizer que eles não conseguem fazer fotossíntese e produzir seu próprio alimento. E eles estão agrupados lá no reino funge. Os fungos são um grupo bem característico. Então, eles têm um reino só para eles. Algumas espécies de fungos podem ser sim patogênicas. Eles, junto com as bactérias, atuam nesse processo de decomposição da matéria orgânica morta, como a gente já viu em outras aulas. Algumas espécies são benéficas para o ser humano e para outros organismos. E eles podem ser muito utilizados na indústria de alimentos, na produção de alimentos. E as doenças que são causadas pelos fungos? Vamos conhecer agora. Então, vamos lá. As doenças fúngicas são essas aí. Algumas delas, né? Então, tem a histoplasmose, tem a candidíase, que talvez seja uma das mais conhecidas, as micoses de unha que a gente vê popularmente, a esporotricose, o pano branco, a aspergilose. Todas essas são doenças fúngicas. O pano branco é aquela doença, né? Tem esse nome bem popular mesmo. Começam a surgir manchas brancas na pele, sem motivo aparente. A micose de unha. Uma coisa que é muito clara, que a gente precisa ter muito clara na nossa mente, é que os fungos, eles gostam de holocaides. Então, micose de unha, por que muita gente tem tanta micose de unha? Porque muitas pessoas, elas vivem a maior parte do tempo com os sapatos fechados. E às vezes a gente vai lá tomar banho, não enxuga o pé direito, não enxuga ali entre os dedos também direito, né? Porque a frieira também não é micose, né? E quando a gente fala micose, é uma doença provocada por fungo, causada por fungo. Então, quando a gente deixa aquele local úmido e abafado ali, escuro, a gente está deixando um ambiente bem propício para o desenvolvimento desses fungos. A mesma coisa serve para a candidíase. A candidíase é uma doença, uma infecção. Ela tanto pode se manifestar na região genital, quanto na região oral, né? Na boca também pode desenvolver candidíase. E quando ela... A candida albincans, que é o fungo que vive principalmente no genital feminino, ele já vive lá naturalmente. E até um certo ponto, ele é benéfico, sim, para a saúde da mulher. O problema está quando esse fungo, ele se reproduz demais. Quando ele se reproduz muito, ele causa essa infecção que a gente conhece por candidíase. E essa infecção promove ali um mal-estar na região íntima. Começa a ter coceira, começa a ter uma secreção esbranquiçada. E tem tratamento isso? Tem, tem tratamento. É só ir no médico, no ginecologista, e ele vai passar um remédio, a mulher vai tratar, e vai ficar boa lá dessa doença. O problema é que toda vez que ela tem alguma anomalia... Porque o que é que provoca essa proliferação exagerada desse fungo? A alimentação, principalmente a alimentação rica em doces, né? Porque a candida, ela gosta de açúcar, né? Dessa glicose. Também, uma alimentação, estresse também causa isso, né? Uma fase que a pessoa está muito estressada, isso faz com que ocorra ali um desequilíbrio ali na flora vaginal. Isso faz com que esse fungo se prolifere. Então, sempre que tiver esses episódios, a candida vai se proliferar e vai ter esses eventos aí de candidíase, tá? E agora, eu trouxe pra vocês mais um videozinho pra vocês assistirem, falando sobre uma coisa que é muito atual. Não sei se vocês já ouviram falar na história que tem um super fungo aqui no Brasil. Então, vamos saber um pouquinho sobre isso. O nome pode até lembrar candidíase, uma doença causada por um fungo que é relativamente comum e fácil de tratar. Mas estou falando aqui de um outro fungo. Ou melhor, de uma espécie de super fungo que é considerado uma ameaça à saúde pública ao redor do mundo. É um tipo de fungo resistente aos medicamentos conhecidos, que pode matar quase 40% dos infectados. O primeiro caso do mundo surgiu em 2009, mas em 7 de dezembro de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, a Anvisa, emitiu um alerta sobre aquele que pode ser o primeiro caso desse super fungo do país. Ele foi identificado em uma amostra coletada em um catéter de um paciente internado em uma UTI na Bahia. Dois laboratórios confirmaram essa descoberta, mas as autoridades só vão bater o martelo mesmo depois de mais duas análises. Eu sou o Matheus Magenta, repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e hoje eu vou responder algumas perguntas que surgem com esse alerta no Brasil. Qual é a origem desse fungo? Quais são os riscos à saúde pública, principalmente para pacientes internados em hospitais? E também o que dizem os especialistas sobre prevenção e tratamento? Então, primeiro a origem. Todo mundo já ouviu falar de micro-organismos, como fungos e bactérias, que causam infecções, muitas vezes graves e fatais, em pacientes em hospitais. No caso dos fungos do gênero candida, quase 30 espécies causam doenças em seres humanos, mas algumas delas são comuns no ambiente hospitalar, colonizando catéteres e outros dispositivos médicos ou superfícies. É através de procedimentos mais invasivos, como cirurgias, e também diante de pessoas com imunidade enfraquecida ou com uso intenso de antibiótico, que os fungos, seres oportunistas, aproveitam para se proliferar. A história desse superfungo é relativamente curta. Ele foi identificado pela primeira vez em 2009 no canal auditivo de uma paciente no Japão. E desde então, já houve casos identificados em mais de 30 países, como Índia, África do Sul, Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, Israel, Reino Unido e Espanha. Citei alguns aqui para vocês terem noção de como esse fungo conseguiu se espalhar pelo mundo. De acordo com estimativas produzidas por pesquisadores chineses, que foram publicadas em novembro deste ano, ao longo de uma década foram registrados ao menos 4.700 casos de infecção pela candida Aureus em 33 países. O mais preocupante é a taxa de mortalidade média associada à infecção, que é de 39%. O primeiro grande surto da América Latina ocorreu na Venezuela entre 2012 e 2013 e atingiu 18 pacientes. Dois anos depois, se deu o pior surto até agora no mundo. Foi aqui em Londres, em 2015. 50 pacientes de um hospital foram afetados, 22 foram infectados e outros 28 foram colonizados. Que é quando as pessoas estão com fungo no organismo, mas não desenvolveram a infecção. Essas experiências deixam claro que há um monte de obstáculo para identificar, controlar e tratar esse superfungo. Nem todos os hospitais têm a mesma capacidade de identificar a candida Aureus. E às vezes esse fungo é confundido com outras infecções fúngicas, como a candidíase comum que eu citei mais cedo. Um surto na Colômbia em 2016 se tornou um exemplo de como é difícil identificar esse tipo de candida. Naquele episódio, 5 casos de infecção foram inicialmente identificados como 3 tipos de fungos diferentes. Só que um método mais moderno de análise foi capaz de diagnosticar o patógeno corretamente como o candida Aureus. O pesquisador Alessandro Pasqualotto, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em 2017, fez um levantamento sobre esse ponto. Ele analisou 130 laboratórios e centros médicos de referência na América Latina e descobriu que só 10% deles tem capacidade de detecção de doenças invasivas de fungos, de acordo com os padrões europeus. E o que pode ser feito para evitar que esse fungo se espalhe? Em 2016, a OPAS, braço da Organização Mundial da Saúde para a América Latina e o Caribe, publicou um alerta recomendando que os países da região adotassem uma série de medidas de prevenção e controle para evitar novos surtos. Exemplos? Reforço de limpeza rigorosa do ambiente hospitalar, higiene correta e consistente das mãos e isolamento de pacientes suspeitos. Além da resistência a medicamentos, a candida Aureus é conhecida por conseguir sobreviver em superfícies por um longo tempo. Não é possível eliminá-la usando os detergentes e desinfetantes mais comuns. Então, é preciso usar produtos químicos de limpeza adequados aos hospitais, especialmente se houver um surto em andamento. Diante da suspeita do primeiro registro desse fungo no Brasil, a Anvisa recomendou o reforço da vigilância laboratorial do fungo em todos os serviços de saúde do país, entre outras medidas de controle e prevenção para evitar um surto. Ainda mais no meio de uma pandemia, com diversos hospitais lotados pelo país. Aliás, esse primeiro caso suspeito de candida Aureus no Brasil atingiu exatamente um paciente internado por coronavírus. Antônio Bandeira, infectologista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, afirmou que isso representa um alerta, mas nada que mostre que o fungo saiu do controle ou que existe um surto no Estado. Certo, mas existe um grande risco desse fungo para quem está fora dos hospitais? A princípio, não. A resistência microbiana, que envolve fungos e também bactérias, por exemplo, é considerada uma das maiores ameaças da saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. O senhor deve ter ouvido falar nisso. É algo que tem relação também com o uso descontrolado de medicamentos como antibióticos, que acabam fazendo com que esses micróbios mais resistentes que sobrevivem ao tratamento se espalhem. A Anvisa explica que não se sabe ao certo qual é o modo mais preciso de transmissão desse superfumo. Estudos indicam que isso pode ocorrer por contato com a superfície ou equipamentos contaminados e também de uma pessoa para outra, o que é algo em comum. De todo modo, o pesquisador e médico Alessandro Pascoalotto disse em entrevista à minha colega da BBC News Brasil, Mariana Alvim, que a Candida Aureis é preocupante, mas ela não deve chegar ao ponto de infectar muita gente além de surtos em pequenos núcleos em ambientes hospitalares. Isso não é pouco, vale frisar. E como apontou aquele trabalho dos pesquisadores chineses que eu citei antes, quando essa infecção por fungo alcança a corrente sanguínea, a taxa de mortalidade sobe para 45% dos pacientes infectados. Isso acontece também porque a maioria das cepas de Candida Aureis encontradas em pacientes se mostrou resistente aos três principais medicamentos disponíveis para tratar infecções fúngicas sistêmicas. Mas os especialistas têm buscado alternativas para esse tratamento. Um estudo recente, liderado por pesquisadores da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, apontou em novembro de 2020 algo com potencial. A equipe de 22 cientistas mapeou quase 1.500 bactérias que vivem em microbiomas de animais marinhos na Flórida. Uma substância produzida por uma delas, que vive no intestino de uma espécie de uma acídia, se mostrou eficaz contra a Candida Aureis em estudos in vitro e com camundongos, e sem efeitos colaterais tóxicos. Estudos com acídias, aliás, têm levado a diversas descobertas de compostos com propriedades farmacológicas importantes, que podem combater os tumores e o vírus HIV, por exemplo. A gente vai continuar acompanhando esse caso para entender se o alerta se confirma no Brasil. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! A situação aí do superfungo é uma coisa que é grave, sim, porém, a gente ainda não tem por que ficar desesperado, até porque os casos que tiveram foram alguns casos isolados, eles acontecem nos hospitais, né? Esse fungo, ele se prolifera mais nos hospitais, e como a gente está ainda nessa pandemia, né? Agora os índices já baixaram, mas a gente teve uma época que tinha muita gente internada, e o que acontece é que esse fungo, ele costuma estar dentro dos equipamentos hospitalares. Por exemplo, uma pessoa que está entubada, ela fica ali mais vulnerável ao ataque daquele fungo, porque ela está com um tubo ali na boca, aquele tubo deixa ela exposta, e o fungo, ele pode se proliferar dentro desse tubo. Então, a gente precisa ficar atento, sim, mas ainda não é preciso ninguém ficar desesperado. E tem uma outra coisa, fica aí um grande alerta, né? As pessoas que têm essa mania de se automedicar, tomar o medicamento sozinha em casa, sem orientação médica, isso pode fazer com que venha a se desenvolver, tanto super fungos quanto superbactérias. Então, já fica esse alerta aí pra vocês. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, mas não precisa ficar aí com saudade, morrendo de saudade, porque a gente já tem encontro marcado, vai ser daqui a pouquinho. Eu vou ficar com saudade de vocês, sim, que eu gosto de estar aqui conversando com vocês. Mas a gente se vê muito em breve, tá? Então, a gente fica por aqui, e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!